Você dá parte, senador Paim, a vossa excelência. Senador, eu quero lhe cumprimentar pelo pronunciamento e pela forma responsável, guerreira, como vossa excelência se porta dentro aqui do Senado, na defesa dos trabalhadores do campo, da cidade, da área pública, da área privada, dos empreendedores, como destacou agora, que têm responsabilidade social. Hoje pela manhã, a senhora está com toda a razão. Nós todos fomos estudar o regimento com a assessoria da casa, com a assessoria das nossas bancadas e todos foram unânime. Entre uma comissão e outra, precisa o interdício de dois dias úteis. Dois dias úteis. Mas, como eles disseram, que encaminharam o projeto para lá quase 11 horas da noite, queriam contemplar aquela hora como um dia útil. É um absurdo do absurdo. Por isso que não houve concordância. E por isso me exaltei. Digo, se vocês estiverem em maioria, ganhem, é legítimo. Mas não desrespeite o direito da minoria, baseado no regimento, de dizer que era dois dias, que era quarta e quinta. Quer votar sexta? Pode votar. Nós estaremos aqui. Suspendemos as nossas viagens e votam sexta. Quer votar segunda? A gente vai ter aqui. Que daí vocês respeitarem o regimento. Foi-se até que se chegou no entendimento, então, que vai ser votado na terça. Vai ser lido o relatório oficial. Será lido o seu relatório, o meu relatório e de outros que vão apresentar. E na outra terça nós vamos a voto. Foi o melhor caminho. Foi o melhor caminho. Claro que houve um certo momento ali uma tensão, mas prevaleceu o bom senso. O senador Moca, que está aqui, ajudou. Ajudou, pediu para nós sentar numa sala à parte. E foi a partir daquela sua solicitação, senador Moca, que o grupo todo começou a refletir e surgiu uma proposta intermediária, que foi essa. E nós concordamos, mostrando que ninguém ali está preocupado só em ganhar um dia, uma hora, ou uma tarde, ou alguns dias, só cumprir o regimento, dentro de uma mediação. Tanto que na CCJ vai chegar e vai ser lido no outro dia, porque aí virou unanimidade o acordo. E, claro, que daí vai ter mais uma semana, a partir da vista, para o debate e votação. Mas a minha fala é muito nessa linha. Eu vou estar muito feliz aí, detalhando ponto por ponto por que nós somos contra a reforma. Eu fico só nessa síntese de uma frase. Se o projeto fosse bom, primeiro, não precisaria votar correndo. Segundo, não precisaria o próprio relator ter destacado os seis, sete pontos que ele acha inaceitável. Que diz ele que eu já veto agora. Mas só que, seguindo uma orientação, o Palácio não quer assumir a retirada daqueles sete pontos e faz um apelo para quem tiver, porque não sabemos quem está lá, né? Quem tiver na presidência, vete a matéria. Será esse o presidente? Não sei. Será um outro? Não sei. Porque essa matéria ainda vai passar, tem que passar por essas duas comissões, que estão começando a tramitação. Tem que passar também aqui pelo plenário do Senado, com o debate natural que haveremos de fazer. Mas o importante é que eu termino, que a população que está assistindo a essa sessão, nesse momento, converse com seus senadores. Isso é democrático, é bonito, é prazeroso. Conversar com cada senador, no sentido que essa reforma, como está, não pode ser aprovada. A da Previdência, para mim, já foi... Desculpa a expressão. Palata do lixo, que é o lugar adequado. A da Previdência não será votada. Estou convicto. Mas essa aqui, que está ainda à mercê de ser votada... Não votem favorável nessa proposta. Parabéns à Vossa Excelência. Eu é que...